Faz tudo por mim, que eu faço tudo por você Vamos nesse clima até o dia amanhecer Nunca foi diferente, sempre foi eu e você Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê Manda pra rede É mais uma pra eles escutarem, é mais uma pra eles escutarem Aumenta o som que eles tem que ouvir daqui pra lá Não é de lá pra cá não, é daqui pra lá E só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê Tô sempre enchendo teu copo ao invés de encher o teu saco Tô sempre enchendo teu copo ao invés de encher o teu saco Pula na pica do macho Pula na pica, pula na pica, se fode na pica do macho Pula na pica, pula na pica do macho Pula na pica, pula na pica, pula na pica Pula na pica, pula na pica, pula na pica Pula na pica, se fode na pica do macho Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê E só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê Faz tudo por mim, que eu faço tudo por você Vamos nesse clima até o dia amanhecer Nunca foi diferente, sempre foi eu e você Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê E só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casa rolê Tô sempre enchendo teu copo ao invés de encher o teu saco Tô sempre enchendo teu copo ao invés de encher o teu saco Pula na pica do macho Pula na pica, pula na pica, pula na pica, se fode na pica do macho Só eu que vou te amarra, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casarrolê E só eu que vou te amarra, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o casarrolê Só eu que vou te amarra, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o Casa Rolê Vamos nesse clima até o dia amanhecer Nunca foi diferente, sempre foi eu e você Só eu que vou te amar, só eu que vou te comer Tu é minha mina de fé e nós é o Casa Rolê Manda pra rede É mais uma pra eles escutarem, seu amigo É mais uma pra eles escutarem Aumenta o som que eles têm que ouvir daqui